Diretamente do Carnaval de São Paulo, eu estou aqui com o Mestre Guma, mestre de bateria da Puro Balanço da Mancha Verde. Boa noite, mestre, tudo bem? Boa noite, um prazer, uma honra novamente estarmos juntos aqui. Obrigado aí, meu amigo. Mestre, a primeira pergunta, qual é a sensação de retornar ao IME depois de dois anos parado? Muita emoção, depois de todo esse tempo, né? Estamos aqui novamente para aceitar um belo Carnaval. É a última pergunta, rapidinho. O que o público hoje aqui no IME pode esperar da Puro Balanço? Esperar muito ritmo, muita qualidade, muita alegria, muita humildade. E vamos de novo. De nada, Mestre, recordar a viver. O que a melhor escola de samba é a sua.